Olá, olá, bem-vindos a mais um vídeo de resultados do quarto trimestre de 2021 e do ano passado consolidado aqui na Exame Invest. Eu sou o Carlo Couto e sou editor da Exame Invest e hoje vamos falar de uma empresa que administra shoppings Brasil afora, vamos falar da Multiplan, essa rede de shopping center que divulgou os seus resultados do quarto trimestre do ano passado e também do ano passado como um todo. Resultados nada mal, uma empresa que evidentemente está mostrando fortes sinais de recuperação após o ano da pandemia, onde os shoppings foram entre os mais prejudicados pela temporada de fechamento e ainda mais pela temporada de abre e fecha, que acabou gerando o pior dos cenários para os empresários, ou seja, a incerteza. A Multiplan aparentemente está dando volta por cima e antes de entrar nos números, para ver os números da empresa, vamos chamar o nosso convidado desse vídeo que é o Armando Almeida Neto, que é CFO e também diretor de RI da Multiplan. Muito bem-vindo, Armando, é um prazer ter o conosco aqui na Exame Invest. Boa tarde, Carlo, prazer grande estar com vocês de mais uma vez. Armando, vamos lá então diretamente aos números, porque o lucro da Multiplan subiu 45,5% no quarto trimestre de 2021, com um forte aumento das vendas nos shoppings. Estou aqui com o balanço da Multiplan, que acabou de sair poucos dias atrás. O lucro líquido foi de R$ 213,6 milhões no quarto trimestre do ano passado, uma alta de 45,5% em relação ao mesmo período de 2020. E esta foi a primeira vez desde a chegada da pandemia que as vendas nos shoppings da Multiplan superaram os níveis de 2019, antes que a crise sanitária chegasse ao Brasil. Então, primeiramente, eu queria te perguntar como foi esse resultado desse trimestre, depois a gente fala também do anualizado em geral, mas esse trimestre foi uma guinada boa em relação ao último trimestre de 2020. Como é que foi esta? O que foi que provocou esse bom resultado? Carlos, mais uma vez, obrigado pelo convite, um grande prazer estar com vocês. O quarto trimestre foi o primeiro trimestre onde nós podemos operar com horário normal, horário que a companhia, que os shoppings, centers operam historicamente, ainda que com restrições, com muitas restrições. E isso que trouxe esse bom momento de recuperação operacional. Quantas vezes escutamos as perguntas ao longo de 2020, 2021, será que um dia nós vamos ver as vendas voltando ao patamar de 2019? Será que um dia nós vamos ver o aluguel voltando ao patamar de 2019? E a resposta está aqui, muito clara, as vendas superando a marca recorde de 2019 e, da mesma forma, a receita de aluguel da companhia. Foi um ano ainda com muitas incertezas, mas o quarto trimestre, de novo, primeiro com um horário de funcionamento normal, mostrou a importância do shopping center na vida do consumidor, não só para um lugar de compras, como nós sempre falamos, mas um lugar de serviços, de entretenimento e lazer também, importante no dia a dia das pessoas, do consumidor, na organização das cidades. Perfeito, irmão. Agora, só para complementar essa questão do lucro, porque depois a gente fala da receita, do EBITDA e dos outros números, o lucro do quarto trimestre foi muito positivo em relação a 2020, no mesmo período. No acumulado do ano, de fato, teve uma queda no lucro acumulado. Mesmo se a gente pegar a receita, por exemplo, a receita líquida da Multiplan, no quarto trimestre do ano passado, cresceu em proporção, proporcionalmente ao lucro, cresceu 47,8%, e a receita do ano inteiro, de 2021, em cima de 2020, cresceu, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar a receita, perdi a receita aqui. Enfim, então, voltando ao lucro do acumulado de 2021. Teve uma queda de 53%, foi para 453 milhões de reais. Você, então, indica que foi provocado pelo problema do horário, teve outras restrições, a situação econômica brasileira só voltou a se recuperar no final do ano. Quais foram as causas dessa diferença entre trimestre e ano? Na verdade, Carlos, no ano passado, nós tivemos um efeito de uma venda de uma propriedade nossa. Nós vendemos uma torre em São Paulo, em julho, no terceiro trimestre, que teve um efeito, então, pontual no ano, faz parte da atividade recorrente da companhia, na incorporação imobiliária, mas esse teve um efeito pontual no terceiro trimestre, o que fez com que essa comparação 2020 contra 2021 fosse uma comparação em bases distintas. Então, em 2021, foi o resultado recorrente da operação da companhia, de locação, da operação de shopping center, predominantemente. Ao contrário, teve a receita de uma torre a menos, porque foi vendida em 2020, e mesmo assim nós tivemos esse bom resultado, esse crescimento forte, não só no quarto trimestre, mas também ao longo do ano. Perfeito, perfeito. Agora, falando um pouquinho da dívida, como é que está? A alavancagem caiu, né? A alavancagem da dívida líquida sobre o EBITDA, trimestre em cima de trimestre, acabou caindo, né? Foi de 3,36 em setembro e 3,06 em dezembro. Em relação ao ano passado, estou com certa dificuldade aqui encontrar a dívida em relação ao ano passado, mas como é que está a situação da dívida aí da múltipla? A dívida no ano passado, quando você viu o endividamento no ano passado, até por conta do efeito da venda da torre, né? No terceiro trimestre, mais uma vez, ela fez com que o EBITDA crescesse, consequentemente, o nível de endividamento, como é dívida líquida pelo EBITDA, ele fosse temporariamente reduzido. À medida que passaram os 12 meses, quando a gente mede o EBITDA dos últimos 12 meses, no terceiro trimestre desse ano, então o que você viu foi um crescimento no endividamento, para 3,36 vezes, como você mencionou, e que já foi reduzido agora nesse quarto trimestre, rapidamente, pela forte geração de caixa da companhia, altas margens, fazendo com que a desalavancagem aconteça rápido. Perfeito, perfeito. Aqui com todos os dados da dívida, são todos trimestres e trimestres, né? Então, eu queria ver de ano a ano, mas depois a gente, então, dá com calma ao longo da entrevista, eu vou achar esse dado. Agora, as vendas, as vendas dos lojistas da Montiblan, no quarto trim, subiram, né? 8,1% na base de comparação de 2019, não 2020. Então, foi até superior ao ano pré-pandemia. Foram 5,6 bilhões, né? E também, obviamente, foi quase 30% superior ao registrado no mesmo mês de 2020, né? 29,8%. Vocês acham que esse resultado veio de uma melhora geral da economia brasileira? O horário ajudou nessas vendas? Os lojistas tiveram alguma mudança que também permitiu essa alta? Quais foram as causas desse resultado positivo da venda dos lojistas? O primeiro que me vem à cabeça, Carlos, é mostrando, de novo, a importância do shopping center no varejo como um todo, né? E no dia a dia do consumidor, né? Tem um crescimento enorme do varejo online, mas sem tirar a importância do varejo físico. Ao contrário, que nós temos visto muitas operações que estavam exclusivamente no mundo digital, pedindo espaços e vindo para o varejo físico, ou mesmo as que já estão até aumentando o espaço físico, mostrando que esse é o verdadeiro varejo, varejo amplo, não existe um varejo digital separado do varejo físico, porque o consumidor é o mesmo, é a mesma operação. Então, primeiro, eu destaco essa importância do varejo físico. Segundo, como você mesmo mencionou, eu tinha falado mais cedo, a questão do horário, né? A normalização dos horários. E eu volto a repetir, né? Existiam várias restrições à maneira de gerir os empreendimentos, você evitar aglomeração de pessoas, que são absolutamente pertinentes, mas que podia até, você ainda ter, eu não posso nem dizer que já estava 100% normal, né? Podia ter sido até maior. Pensa só, operações de cinema, que foram aos poucos se recuperando, né? Se tivesse todo normal, teatro, cinema, você podia ter até um tráfego ainda maior dentro do shopping center. E a própria recuperação da economia, né? Nós estamos aqui esperando para ver o resultado do PIB do ano passado, mas foi uma recuperação em relação a 2020, né? E nós divulgamos também um dado de janeiro de 2022, com toda essa, a Omnicron, a cepa nova, que interferiu no mês de janeiro, férias de verão, mas nós tivemos um crescimento de venda de 4,4% em relação a janeiro de 2019, e um crescimento robusto em relação a janeiro de 2020. Agora, só para comentar esse ponto, Armando, dois shoppings em particular tiveram altas expressivas, foram destaque a esse balanço, o Parque Shopping Maceió e o Village Mall, né? Foram altas de 24,1% e 22,3%. Por que esses dois shoppings tiveram altas tão elevadas? Qual que foi a razão, no específico, se há alguma razão, ou simplesmente foi, assim, casualidade da geográfica? Carlos, não tem nada particular a esses dois shoppings. Ao contrário, nós vemos, muitas vezes, por regiões, shoppings indo muito bem, mas o Village Mall, desde o início da pandemia, ele teve um desempenho muito forte, desempenho de crescimento de vendas, de tráfego muito grande. Um shopping mais aberto, um shopping que apresenta muitas opções de indeterminamento de lazer, e, com isso, muitas marcas internacionais no mercado de luxo, talvez com as restrições de viagem, acabaram criando um tráfego maior e, consequentemente, vendas mais fortes. Da mesma maneira, Maceió, a questão da qualidade do empreendimento dentro da cidade, o mix de lojas que tem. Mas eu não restringiria essa análise somente à Village Mall e Maceió. Nós tivemos muitos shoppings nossos que performaram muito bem. Canoas, que é um shopping aberto em 2017, se consolidando, apresentou também vendas de dois dígitos. O Parque Shopping Barigui, em Curitiba, um shopping de 2003, consolidado, mas também apresentando forte crescimento de vendas. Eu diria para você, ao contrário, foram poucos shoppings nossos que não apresentaram um forte crescimento em relação a 2019, todos eles crescendo em relação a 2020, e aí sim, por motivos de estarem, motivos específicos de cada um deles. Um, porque está muito do lado de escritórios de São Paulo, onde tinham muitas restrições, mudam ter uma parte de entretenimento, principalmente de cinemas, muito representativa, que é o New York City Center, no Rio de Janeiro, e que ainda vinha, como eu comentei agora há pouco, com várias restrições. Mas, de forma geral, ficamos muito satisfeitos, contentes, com a performance dos empreendimentos. Agora, falando sempre dos empreendimentos, a ocupação e inadimplência dos shoppings melhoraram, em relação, ano a ano, a inadimplência passou de 5,8 para 4,6, e a ocupação também deu uma melhorada aqui. Como é que foi esse papo com os lojistas? Vocês renegociaram alguns aluguéis? Tiveram alguma mudança nos contratos? Como é que foi essa dialética com os lojistas e a Multiplan? Não houve nenhuma mudança nos contratos que justificasse essa redução na inadimplência. Ao contrário, eu diria que é por conta da operação mesmo, da normalização, da retomada das vendas. Eu acho que isso é o que trouxe uma inadimplência maior. Se você olhar, Carlos, e eu comentei isso com o Francisco, com os nossos resultados na sexta-feira passada, a inadimplência melhorou, mas ainda é historicamente mais elevada. Então, a gente vê espaço até para melhorar isso quando a gente olha os dados da companhia apresentados até antes da pandemia. Pegar os dados até 2019. Em relação à ocupação, ela está recuperando, gradualmente está recuperando. Mas o nosso objetivo não é locar a loja de qualquer maneira, coloca qualquer operação para dizer que está mais ocupado. Não, é ser seletivo, é colocar as melhores operações, o que a gente vê de necessidade do consumidor para ocupar o espaço ali. Então, fazer isso de forma gradual. Há uma demanda por bons pontos, isso continua, e o que nós temos são bons pontos. Nós temos confiança que gradualmente nós vamos estar alocando esses espaços que ainda estão vagos. Perfeito, perfeito. Então, para completar essa questão dos shoppings, vocês acham aí na Multiplan que, de fato, estamos uma tendência de normalização? Esse ano poderia ser o ano de volta ao normal nos níveis pré-pandemia de vendas, de ocupação, de inadimplência, ou até melhores do que os anos pré-pandemia? Se você olhar o quarto trimestre como exemplo, foi muito bom, e mostrou que já superaram os números operacionais, já superaram os números pré-pandemia. Então, essa é a expectativa que nós temos para o ano, que possa continuar apresentando crescimento, superando os números anteriores. Perfeito, perfeito. E aí, para o ano, que é o ano, que está assistente, abre aspas, indo além do mínimo obrigatório ao longo dos anos, etc. Fecha aspas. Qual que é, se a gente pode falar, a previsão? Parece que eu não sei que vocês não podem divulgar informações desse tipo, de maneira, de forma, vamos assim, sem comunicar às autoridades. Mas, se há alguma informação que a gente pode passar para os acionistas, eventualmente ligada também aos regulamentos internos, às regras da própria Bolsa de Valores de São Paulo. Então, claro, Carlos, primeiro o ano está só começando, ainda tem um ano inteiro pela frente para vermos como será a performance, como será o desempenho da companhia. Depois eu vou te dar uma resposta padrão, vai seguir o estatuto da companhia que distribui o mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido após reservas. Mas, quando você olha historicamente, a gente colocou isso nos nossos relatórios, a gente coloca o retorno de capital para os acionistas, via dividendos e juros sobre capital próprio, você vê que, consistentemente, a companhia tem conseguido conciliar o crescimento via novos investimentos, que isso foi o caso do ano passado também, nós investimos, abrimos um novo shopping, lançamos um projeto imobiliário em Porto Alegre, que é o Golden Lake, um projeto grandioso, e retornamos o maior valor, historicamente falando, aos nossos acionistas via juros sobre capital próprio, que representou 68,5% do resultado do lucro líquido após reservas. Então, não só foi o maior valor, nominalmente falando, mas também foi o maior percentual do lucro líquido distribuído historicamente, mais uma vez, e, de novo, num ano que investimos 400 milhões, mais de 400 milhões de reais, entregando um novo shopping e lançando novos projetos. Perfeito, perfeito. Então, vamos aguardar esse 2022, mas pelos resultados vistos em 2021, vai dar muita alegria para os acionistas da Multipla. Gente, o nosso tempo, infelizmente, se esgotou, teria muitas outras perguntas aqui que eu marquei nos resultados da Multiplan, mas eu queria agradecer muitíssimo o Armando Dalmeida Neto, que é CFO e também diretor de RI da Multiplan. Muito obrigado por ter estado conosco hoje aqui na Exame Invest, Armando. Obrigado a você, Carlos. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Um prazer todo nosso e parabéns pelos resultados desse quarto trimestre. E muito obrigado também a você que seguiu a gente aqui na Exame Invest, nesse vídeo sobre os resultados do quarto trimestre da Multiplan. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário. Ativa o sininho aqui para ficar sempre alerta sobre todas as informações, todas as notícias, todos os vídeos que publicamos. aqui no YouTube e também não se esqueça de seguir o nosso site, exame.com. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.